A polícia militar de Campo Morão registrou uma tentativa de homicídio na noite de ontem, por volta das 20 horas e 30 minutos. Foi na rua Leixo Piovesan, no conjunto Condor, tendo como vítima uma menor de 17 anos. Ao ser atendida pela polícia militar, ela disse que estava dentro de casa quando foi atingida. A vítima relatou que as três moças estavam reunidas em sua residência, quando passou dois indivíduos em um motocicleta que foi vermelha e efetou um disparo de arma de fogo contra a sua residência. E esse disparo atingiu, alvejou a orelha da vítima. De acordo com o policial, a menor não deu nenhuma pista sobre o fato. Não quis dizer nada no local. Segundo ela, não conhece, nunca viu e não tem rixa aí com ninguém. A menor com as iniciais DFL de 17 anos foi socorrida pela equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros. Os socorristas fizeram os primeiros atendimentos no local do fato e depois a encaminharam para o pronto-socorro. O cabo Davi, que atendeu a ocorrência, explicou a situação do ferimento. A vítima menor de idade, 17 anos, feminina, sofreu um ferimento por arma de fogo ali na orelha esquerda, que acabou atravessando a orelha, dilacerando parte dela. A gente fez a contenção da hemorragia ali e o transporte para o hospital fazer curativo e medicação. No relato que fez ao Corpo de Bombeiros, a menor também não informou pistas a respeito do possível atirador. Não, ela não informou nada para a gente assim, agora vai caber a P2 ali do 1º Batalhão fazer o apuramento de todos os dados.